O programa Conexão está passando pelo comércio, está conversando com as pessoas aqui do centro da cidade. Agora eu estou no crepe da tia Carmen. Tia Carmen, na tua opinião, esse evento literário e cultural que está ocorrendo nesta semana aqui em TAPES é válido para a cidade, deveria ter mais ou tu não está gostando? Eu estou amando, eu acho que teria que ter sempre isso aí. Está gostando? Eu sim, estou aqui desde as 9 da manhã, estou ouvindo as histórias junto com as crianças e para mim está sendo bom. Está gerando movimentação no teu comércio? Não é aquele movimento, mas é prazeroso. Mais importante que a venda, porque isso aqui é só uma semana. A venda a gente busca depois. Eu acho que está 100% do evento, não tenho que botar de evento em nada. Gostaria que fosse o ano todo. Na tua opinião, um evento como este, com exposições, dança, literatura, é válido para a cidade de TAPES ter? Sim. Acho que sim? Acho que sim. Por quê? Porque é cultura, né? Eu, como futura professora que eu pretendo, eu acho que para os alunos é muito importante. Ainda mais porque eles chegam ali e eles ficam encantados. Então, para mim, isso é muito bom. A gente segue aqui mostrando o trabalho feito pelos alunos, trabalhos premiados, trabalhos feitos pela educação artística das escolas municipais. Tem artesanato, tem também trabalhos aproveitados pela Feira de Ciências, que está sendo colocado na exposição aqui. Você que está entrando aqui, vendo o trabalho, participando desse evento na parte noturna. Na tua opinião, eventos como este, como o Festival Literário e Cultural aqui de TAPES, são válidos para o município ou não? Muito válidos. É quase necessário porque é educação. E, assim, eu hoje só consegui chegar um pouquinho aqui, mas sei, o pessoal está falando, tudo positivo, né? Os trabalhos estão lindos. E eu acho, assim, que bom que a gente pudesse até ter mais vezes, né? Mais seguido. Nossa Senhora, é muito válido. E nós, como professores, né? Eu sou professora do município, nós trabalhamos desde abril, né? Eu trabalhei desde abril com as crianças produzindo. É um maravilhoso trabalho que TAPES faz, que outras cidades não fazem, né? Que eu não sou daqui. Então, é super válido, né? A cultura sempre é um benefício, mas para as crianças, né? Que são as do futuro. Nunca um prejuízo, como vai ser, já ouvi dizer, que eu não sou daqui, sou visitante. E já ouvi declarações de que tomaram ruas e fizeram coisas assim. É assim. E cultura é assim. E as coisas que vão para frente, é assim. Tem que ter seu espaço, né? Bom, agora a gente vai conversar com a Ellen, que é uma das grandes cabeças aqui da Secretaria de Educação também, coordena diversos projetos. Como é que está essa parte da visitação? O pessoal está curtindo os desenhos, as obras produzidas pelos alunos locais aqui de TAPES? Com certeza, sim. O pessoal está prestigiando bastante. Nós estamos imensamente felizes com tudo que está acontecendo, né? Os alunos chegam e os olhos brilham, vendo o seu trabalho, vendo o trabalhinho do colega. Então, vai muito além de só uma exposição. Aqui, assim, é um espaço, gente, que quem está aqui dentro, quem pode curtir cada olhar, ver cada criança comentando, tem obras, né? Tem todo o conhecimento, assim, das artes visuais aqui. Então, a gente que trabalha com educação, é um momento, assim, que nós ficamos felizes. Porque a gente sabe que não é sempre que tem. É uma vez no ano, né? Eu acho que, mesmo com todas essas divergências de ideia, eu acho que o pessoal tem que entender que foi feito na praça, justamente para abrir um leque, para a população poder vir. Tem outros espaços? Até tem. Como tem, sim, que foi citado em outras entrevistas? Tem. Mas seria, mais uma vez, só a comunidade escolar. E não é essa. A secretária e todo o grupo, quer que toda a comunidade receba toda essa, né? Essa cultura, essas lindas obras sejam vistas por todos, né? Então, a gente, assim, ó, convida, venham, prestigiem, é gratuito, tragam, vejam. Os pais também, venham, tragam seus filhos, vejam as obras dos coleguinhas, deles próprios, né? E a gente está muito feliz com a visitação. O pessoal abraçou a causa. Todo o acampamento está sendo um sucesso, né? Está superando nossas expectativas. E o Pequeno Artista, como sempre, um sucesso. A gente convida toda a comunidade para a solenidade de premiação, que será no sábado, com início às 9 horas. Os alunos receberão kits entregues pelos seus professores orientadores. E só temos a agradecer o apoio da comunidade, o apoio dos pais, o apoio dos alunos. E contamos que o ano que vem nós temos um evento ainda mais, com mais atividades para os nossos alunos. Esse estande aqui está muito bacana. Ele é denominado Pequeno Artista. É feito pelas crianças de escolas municipais, tem participação de APAI. Defina aí para nós quem são os grandes pequenos artistas aqui de Itapes. Os nossos pequenos artistas são alunos da rede pública e privada. Este ano tivemos um grande destaque para os alunos da educação especial, os alunos da APAI. Tivemos também um destaque para a categoria B, que foi o que teve mais trabalhos expostos também, que é os alunos dos anos finais. E nós tivemos convidados especiais esse ano, que foram os idosos, que tivemos a representação do pessoal do Bem Viver. Hoje o programa Conexão está mostrando justamente isso, o feedback das pessoas sobre a primeira semana do acampamento literário e cultural. Essas e outras atrações, como a gente está acompanhando agora com a Clarice Bueno, você acompanha não somente hoje, ela tem mais sexta, sábado e domingo. Tudo isso num evento totalmente organizado pela Prefeitura, através do empenho da Secretaria de Educação, que está protagonizando a educação infantil para todas as crianças aqui da Escola de Itapes. Neste momento, ao fundo, tem o show da Clarice Bueno, e a salva de palmas, a gente fecha o programa Conexão de hoje. Música 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 A CIDADE NO BRASIL